A gente vai reagir aqui a Flamengo e Atlético Paranaense, jogo pela final da Libertadores da América. Obviamente, vamos secar o Flamengo e dar uma torcida aí pelo Felipão. E, gurizada, não se esqueçam de baixar aí o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Isso mesmo, OneFootball, que tem todas as notícias em tempo real aí pra vocês. Vocês conseguem ver também a tabela de qualquer campeonato de futebol do mundo, tudo que tá rolando. Então, vai lá e baixa pelo link que está na descrição ou pelo comentário fixado. Ou então, coloca o celular aqui na tela nesse QR Code pra baixar e ficar sempre ligado, beleza? Vamos, então, assistir agora aí ao Flamengo e Atlético Paranaense. Vou colocar na tela, então, os melhores momentos, né? As partes mais importantes do jogo pra gente ver como vai ser esta final da Libertadores. Beleza? Vamos lá, então. E hoje também, com esse jogo, né, gurizada, tem uma maldição que dizem que todo time que elimina o Grêmio uma vez na Libertadores e ganha uma Libertadores, né, depois nunca mais é campeão. E o Flamengo não deve ser campeão hoje se essa maldição de fato existir, né? Porque até o momento essa maldição ainda prevalece. Então, vamos assistir aqui e vamos ver o que que vai acontecer. Beleza? Bora lá. Vamos lá, Atlético, hein? Quase, quase, gol do Atlético com um minuto de jogo, hein? Vai dar, vai dar, Atlético, hein? Olha o Filipão ali, ó. Que isso, que que é isso? Olha a pressão do Atlético, hein? Olha lá. Vamos! Vamos! Que desgraça! Olha lá de novo, cara. Vamos, Atlético! Ah, não! Mentiu! Como errou, cara! Que isso? Que que é isso, mano? Não pode perder esses gols, cara. Vamos! Ah! Daqui a pouco o Flamengo vai começar a pressionar e vai dar ruas. E falta pro Flamengo, hein? Ufa! Ufa! Olha isso, olha isso! Isso! Você atirou! Isso! Ah, para! Que isso? Tira daí, cara! Tira daí! Ai, ai, ai! Vai expulsar! Nossa! O cara viajou demais, velho! Já era! Não tinha como, cara! Aí já era! Dá o título pro Flamengo, cara! E lá vem, hein? Entrega a taça pro Flamengo! Já falei, né? Já falei! Ih, tava impedido, não? Não tava impedido, não? Entrega a taça com um a menos! Ah, cara! O Atlético tava tão bem, mano! O Atlético tava tão bem, mano! Ah, vai ir mais, hein? Hum! Vai pintar o do Pedro ainda, eu acho! O Atlético! Vamos! Putz! Caramba, cara! Olha esse foguete, cara! E vai pintar o do Pedro agora, hein? Já era! E vai terminar o jogo! Já era! Encerrado! Parabéns, flamenguistas! Parabéns ao Flamengo! É isso! É isso! É isso! É isso! Flamengo campeão da Libertadores! Cara! Merecido, né? Invicto, se eu não me engano! Jogou a Libertadores muito bem! E na finaleira ali, infelizmente, expulsaram o jogador do Atlético! Eu acho que o amarelo já servia! E na finaleira ali, infelizmente, expulsaram o jogador do Atlético! Uma jogada infeliz, né? Do jogador do Atlético! Não foi erro do árbitro nem nada, mas... Enfim, comprometeu o time e poderia ter sido um jogo muito mais parelho! O Atlético também tem que ter os parabéns de ter chegado até a final! Foi uma campanha excelente do Filipão! Mas, infelizmente, aí, deu o Flamengo! E é isso! Parabéns, flamenguistas! Parabéns, Flamengo! E se inscreve no canal e deixa o likezão aí! Tamo junto! E agora vocês chegaram! Estão chegando no nível do Grêmio, né? Agora vocês chegaram aqui, ó! No Tri da Libertadores! Somente agora! Mas esperem que o Super Grêmio tá voltando! E aí o nosso tetra tá muito próximo! Aguardem! Aguardem, Flamengo! E aí o nosso tetra tá voltando! E aí o nosso tetra tá voltando!